E aí galera, beleza? Luiz aqui e hoje é trazendo mais vídeo de canal. E aí galera, eu tô aqui com a Vila. Oi gente! E hoje a gente tá aqui no OVLOG, então bora pro vídeo. E galera, aproveitar aqui que já começou a partida, né? Hoje estamos aqui numa reta... Pra trazer um desafio que é, não pode apertar E. Ah é? Não dá pra hackear, amigues. Parece que ele leu esse desafio em alguma coisa, aí ele não tinha entendido direito como era o desafio. Aí agora que ele entendeu, que ele falou assim, não pode apertar E. Eita, amigues! O que menina? Ele não entendeu nada! Ah tá, que parece que tipo, cortei a frase no meio do caminho. É, tipo... Não pode apertar E? Tipo assim, né? Ah, não. Trouxe. Eu quero ver o que a gente vai fazer, não vai ser dois inúteis nesse jogo. Vai mesmo. Porque não pode... Não pode... Ah, mandaram aí nos comentários. Ah, era bom você ser fera, besta. É, bonga. Daí como que eu vou... Oxe, essa Carla Beatriz já jogou comigo. É, amigues. Não dá porque... Porque como é que eu vou prender na cápsula? Você não pode apertar E? Meu Deus do céu, que diabo é isso, Lucas? Tu é doido, tu tá onde? Ai, eu tô naquela sala da mesona. Deixa eu mandar aqui no chat, peraí, gente. Gente, hackei, hein? Porque o desafio de hoje é que não pode apertar E. Oi. Socorro, kkkk. Oi, boa noite. 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 Não posso nem fechar a porta, não posso fazer nada, gente. É cabelo, pode nem abrir porta. Pode... Pode me eliminar o cabelinho. Eita. Cadê você? Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje, passear no marretão, porque não dá pra fazer nada. É, é isso mesmo. Passear aqui. Eu tô do lado da sala do meio, sabe? Ai, meu Deus, a menina lá, ó. Quem? Ixi, tanta sala do lado do meio, fia. Vixe, Maria. Vai pro meio, então. Tá, tô indo. Ok, cabelo. Oi. Cabelinho, meu marreto. Você é meu marreto. Como é que eu não vou hackear? Eu não sei, Bruno. A bicha real foi presa. Não dá, ó. Não dá pra apertar E. É, mano, que saco. Ai, gente, sinceramente... Vamos trollar a fera, ficar irritando ela. Vamos, vamos. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. Ui, a Isabelle. A Isabelle. A Isabelle. Faz isso não, Isabelle. Oi, Isabelle. Ui. Oi, deu a leniela. Oi, Isabelle. Oi. Maria, posso cantar uma música pra você? Oi, Isabelle. Não, eu não quero. Eu não quero. Maria, deixa eu cantar só uma musiquinha. Eu não quero. Nossa, mas que música é essa? Mas, gente, que música é essa? Vai, pega o palco, pega o palco. Coim, 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 coim. Pega o palco, pega o palco. Quanto tempo isso aí, mano. Né, velho? Desenterrou o meme. Oi, bruxete. Bruxetes. Ui, tá bem rindo. Ô, judiação. Ela vai quitar, vou fazer ela quitar. Aí, Monga. Como é que eu vou te salvar? Que não pode apertar aí. Peraí, peraí. Arrasta ela. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus, e agora? Eu tô tendo um biripaque, miguinho. E agora, velho? Vai pegar ela, não. Deixa eu tampar o caminho dela. Pega o Lucas, pega o Lucas. Ai, não dá pra salvar, bichinha. Agora lascou. E agora, miguinho? É, agora eu também quero saber. Jesus. A cara da Beatriz morreu. Que ninguém salvou ela. Ô, meu Deus. Só tem nós, miguinho. E agora? Ô, Lucas, Lucas, Lucas. Presta. Ah, não, não dá certo. Ai. Ah, foi pego. Já era. Ai, gente, que desafio difícil, velho. E, gente, deixa o like, se inscreva aí no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal da Mila, que tá na descrição. E se ainda não for inscrito, também, gente. Isso é mesmo. Ai, menina, ganhou. Não acredito. Ave Maria, vamos lá pra próxima pra ver o que vai dar. Bora. Vamos lá, galera. Estamos no mapa do aeroporto. O mapa da minha... Isso é marretona? Não, não. É, não. Eu sou, não. Eu não tinha olhada ainda. Só porque esse mapa é o marretão. Vai, Léo Games, hackeia, porque eu não posso, meu filho. Eu não posso apertar aí. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Gente, o vídeo é passeando aqui no marretão. Como é que pode? Só se alguém, todo mundo hackear tudo, né? É, é verdade. Ó, gente, eu vou comprar essa caixa aqui, que vamos ver o que eu vou ganhar, que eu quero aquela lendária. É, isso mesmo, isso mesmo. Ai, trouxe isso que aí é um bolo. Marreta de bolo. Deixa eu ver. Você tá onde, cabelo? Ó, minhas marretas, gente. Eu tô naquela sala que é um em cima e um embaixo. Ah, não sei. E onde você tá? Eu tô nos corredor. Tem outro aqui, ó. Nossa, gente, mas eu não posso hackear. Ajuda o Léo Games. Vai, 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 fia. Vai, que eu não posso. Oi, Léo Games. Eu tô esperando eles aqui. Cadê você, Migs? Migs, eu tô nos corredor, Migs. Ai, não acredito. Eu tô perto do avião. Ih, é raro aqui, ó. É raro, Migs. Aproveita. Cadê? Aproveita. Não pode apertar aí. Quase que eu abri a porta. Meu Deus. Aproveita. Esse é o momento da sua vida. Abre aí, meu filho. Ô, nananana, nananana, nananina. Ih, menina. Ih, cabelo. Ih, cabelo. Fica cantando essas músicas. Cabelinho, cabelinho, meu marreto. Cadê você? Esse é meu marreto. Aqui, Carla Beatriz. Raqueia, Carla Beatriz, que eu não posso. De ladinho, de ladinho, girou. Pum. O COPEX-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU-TU. Karao que é com o Mila Fan Player. Oi, você tem algum tipo de problema? Oxi. Pergunta pra você, otária. Por isso que eu tô perguntando pra tu mesmo, porque tu é idiota. Ah, e você? E você que me tem cabelo. Corte química. E você, cabelo? Eu queria saber cadê a Mila e essa marretona que não aparece. Você tá onde que eu vou te encontrar? Eu tô... Pera aí que eu vou achar ela agora, tô sentindo o cheiro. Tá sentindo o cheiro? Eu também tô sentindo o cheiro. É de catinho. É o seu, né? Carne, isso aí. Cadê? Socorro. Migs, eu tô sabe naquela sala onde tem umas caixas aí embaixo, assim? Nossa, gente. Eu vou dar uma foguinha nela. Saborosa. Cadê? Gente, não dá, não dá. Não dá com essa Mila. Ah, acho que ela tava aqui, ó. Eu vou comprar um morangue. Moranga. Falta um PC, só a bocuda. E daí a gente vai fugir. Ai, a fera. Senhor. Oi, moleque. Cadê? Aqui, o moleque é o 2009 Léo André. É o Léo Games, garota. Ah, é verdade. Oi, Léo Games. Oi. Eu acho que esse povo já tá virando personagem do canal, porque Nossa Senhora. Eu também acho que é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma pessoa. É tudo o mesmo dia. Oi, Léo Games. Mesmas horas, mesmas segundos. Oi, gente. Eu encontrei a fera, dei o olé nela. Galera, não esqueça do like, se inscreva no canal e siga as redes sociais, gente. Que eu vou ter que lembrar vocês que vocês são uns lindos. Tô fugindo da fera. Eu tô vendo. Da fera. Ui, coitada. Vai, corre, tá? Que a menina tá vindo. Ai, Jesus. Foi. Tá vindo. Sobe no avião, sobe no avião. Ah, sobe você, monga. Oi. Cabelinho, meu marreto. Ai, ó. Isso é meu marreto. Ui. Abriram, abriram. Quer dizer, abriram não, né? Ah! Deu de cara. Você foi pega? Não. Ah, bom. Ela tá aí atrás de você. Cabelinho, meu marreto. Ó, o game tá... A Carla Beatriz tá abrindo aqui fora. Vem, corre. Rápido, rápido. Ai, não pode fechar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Conseguimos ganhar sem apertar E ainda, mano. Como é que pode? Nossa, muito pró, gente. Na verdade, eles que são pró, né? Que fizeram tudo. A gente fez caramba nenhum. Nada. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram já, deixa o seu like. Se não for inscrito, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.